E a Páscoa deste ano deve movimentar 256 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. A maior parte, 135 milhões, deve ser investida em produtos aí para a data e outros 121 milhões nos tradicionais ovos de Páscoa. Aqui em Três Lagoas, a data deverá injetar mais de 9 milhões de reais na economia local. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Ficomércio e SEBRAE, 5 milhões e 100 mil reais serão gastos com presentes, enquanto que 4 milhões e 600 mil reais em comemorações. O valor médio a ser gasto com presentes nesta Páscoa será de 139 reais e em comemorações, 148 reais. Segundo a economista da Ficomércio, Regiane Dedé, neste ano a data deve movimentar 19% a mais em relação ao ano passado. Este ano a Páscoa irá movimentar na economia do estado de Mato Grosso do Sul, 256 milhões de reais. E Três Lagoas contribui com 9,77 milhões de reais. Este valor de Três Lagoas é 19% maior que o ano de 2022. É um valor significativo para o município, tendo em vista que esse valor está dividido entre o montante que as pessoas irão comprar presente e o montante que as pessoas irão comemorar, comprando aí o seu pescado ou a sua carne para churrasco, mas comemorando esse período festivo. Mas em Três Lagoas as pessoas pretendem comprar mais presentes do que comemorar. Nós temos 56% da população querendo presentear, contra 48,69% da população pretendendo comemorar. E este valor está dividido aí entre compra de ovos de Páscoa, compra de chocolates. É um momento muito oportuno para o comerciante, o empresário, esperar este consumidor, que na grande maioria pretende comprar presencialmente. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 73% dos entrevistados pretendem comprar os ovos de Páscoa em lojas físicas e pagar à vista. Isso mesmo, a maioria compra à vista, não compra em parcelado, a maioria compra à vista mesmo. O mercado é difícil parcelar também, né? Ovo de Páscoa no cartão. Então a maioria é a vista mesmo. Para este ano, quem for comprar ovos de chocolate vão ter que desembolsar um pouco mais. Teve reajuste de 10% a 15%. Mas em dia só veio três marcas por enquanto, né? Temos a Nestlé e tem a Lacta ainda para chegar. Se eu não me engano já chegou a Lacta já, né? E a gente não abasteceu ainda, mas está para abastecer já. Acabamos de descarregar ali agora. Então o pessoal que for comprar esse ano vai pagar um pouquinho mais caro? Vai, um pouquinho. Não tanto, né? Porque ovo de Páscoa não foi feito para adulto, mas é para criança mesmo, né? A gente passa aqui e fica doido ver o ovo de Páscoa. O preço dos ovos são bem variados. 70, 80. Tem uma baratinha de 40, 50. Varia os preços. Vai até 129. Isso, aquele ali que você já viu. É o mais caro? É o mais caro, o ferido. Geralmente as pessoas compram com antecedência ou mais próximo a Páscoa? A maioria pega com antecedência. Ah, na última, nos dois de dia, a última fica todo mundo doido procurando. Não acha, já é difícil, né? Mas vai rodar o comércio atrás de ovo de Páscoa. Mesmo com o reajuste, o comerciante José Leal diz que vai comprar. As coisas estão todas sendo reajustadas, né? Também o ovo de Páscoa até que não deveria ser reajustado pela tradição da família, que é muitas crianças que gostam, né? E, por exemplo, eu mesmo, a minha filha traz ovo de Páscoa para mim e cobra para mim. Pai, meu ovo de Páscoa, que ela tem 32 anos. Então, e as criancinhas que são mais pequenininhas, que gostam de ganhar o ovo de Páscoa, né? Mas, mesmo assim, eu ainda pretendo comprar uns 3, 4 ovos de Páscoa para mim doar para alguém que vai... Não importa quem seja, né? É uma tradição também que a gente faz, porque a gente tem que olhar pelo nosso próximo, né? E eu acredito que está, sim, um pouco pesado no bolso do brasileiro, né? Mas tem tanta coisa pesada por aí, né? Então, a gente vai ter que ceder um pouco aí e ceder a tradição também para não deixar passar em branco, né? A professora universitária, Cristina Maldonado, não está muito afim de gastar com ovos de chocolate neste ano. Eu acho que não. Eu vou ver ainda, mas estão um pouco caros e está difícil para a gente, né? Mas, às vezes, a gente vai comprar daquele produtor local, não das grandes marcas, mas aquele vizinho que faz, o ovo caseiro e tal. De repente, desses aí eu compro.